Item 10, processo 48.524.20.2012.68. Recurso administrativo interposto pela CATCHERE, Transmissor de Energia SA, em face de 92.2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento do sub-item 5 do item 6.2, Instruções Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Diretor relator, doutor André Piptoni. Em 29 de agosto de 2013, a SFF lavrou auto-inflação 92, em desfavor da CATCHERE, aplicando multa de aproximadamente R$ 60.000,00 por inadimplementos no envio dos balancetes mensais padronizados relativo aos meses de abril a novembro de 2009 e também aos meses de janeiro de 2010 a outubro de 2011. Essa é uma multa classificada como do Grupo 3 e foi, então, apenada a distribuidora em aproximadamente R$ 60.000,00. E, resignada com autuação, em 12 de setembro, a CATCHERE transmissora interpôs recursos solicitando a desconsideração da penalidade aplicada. A recorrente arguiu a nulidade do auto-inflação por deficiência de instrução, pois não constava cópia do termo de notificação no AI recebido. Sustentou ter havido diligência para efetuar a entrega do BMP, inexistindo omissão por parte dela. Alegou ainda que a ocorrência de dificuldade técnica para o envio dos balancetes pelo sistema da ANEL e sustentou também ter sanado a pendência com o envio de todos os BMPs referentes ao período fiscalizado. Em juízo de reconsideração, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira conheceu do recurso e manteve na íntegra a decisão constante do auto-inflação. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de multa por inadimplenamento da obrigação de encaminhar os BMPs, circunstância que não foi negada pela empresa, então constatada aqui a não conformidade. A Procuradoria opina, então, pela manutenção do auto-inflação em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conheço do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 163, e o auto-inflação 92 é decorrente de ação fiscalizatória promovida pela SFF, na qual foi constatado que a recorrente não enviou no prazo os balancetes mensais padronizados nos períodos já mencionados. A preliminar de nulidade do auto-inflação apontada pela recorrente deve ser rejeitada, senhores diretores, pois não houve qualquer prejuízo à regularidade processual em razão da cópia do TN não ter sido acostada ao auto-inflação. O TN foi emitido regularmente e a recorrente dele teve conhecimento para defender-se nos autos. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, somente será determinada a nulidade do auto quando comprovada prejuízo à parte, ou que não identifica-se no caso. Observa-se que o sub-item 5 do item 6.2, Instruções Gerais do Manual de Contabilidade, instituído pela Resolução 444, determina que incita-se o prazo em que deve ser encaminhado o balancete, que é 40 dias após o fim do mês de competência. E não prospera a argumentação da recorrente, assim o envio tempestivo do BMP é condição necessária e indispensável para a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização das concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou corretiva no melhor interesse da concessão. É incontroverso, porém, que a recorrente não encaminhou no prazo estipulado no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico as informações relativas ao período fiscalizado. As tratativas da recorrente visando regularizar a situação perante a agência constituem-se em obrigação enquanto concessionária de serviço público. Não for apresentado nos autos documentos que afastassem a responsabilidade da recorrente pelos fatos a ele imputados. Destaca-se que as mensagens de reenvio não autorizadas e indicadas pelo sistema devem ser ao fato de não ser possível o envio do BMP de determinado mês de competência, enquanto houver pendência relativa aos meses anteriores. E a correção posterior da regularidade não elide nem descaracteriza a infração. Entretanto, não se pode ouvidar da natureza educativa da multa, conforme preconizado no artigo 16 do Decreto 2335 de 97. E, no presente caso, entende-se, ao fim da norma, a manutenção da penalidade imposta com o fim de prevenir outras irregularidades dessa natureza. Atende à sua finalidade educativa porque, além disso, se reveste de proporcionalidade em relação ao dono. E, conforme consta do autoinfração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes do artigo 15, ou seja, levou em consideração a abrangência, a vantagem oferida, danos dela resultantes e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. A SFF utilizou o procedimento para fixação da penalidade consignada na nota técnica nº 624 e ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do BMP, tem por objetivo evitar divergência na mensuração do valor de multas aplicadas aos agentes, em que, pese o esforço da área técnica, verifica-se nos autos a existência de condicionantes que não foram contemplados na metodologia e os quais ensejam a alteração da dosimetria. Subjaz dos autos que, no período fiscalizado, a concessionária encontrava-se em fase pré-operacional. E, de acordo com a cláusula segunda, primeira subclausa do contrato de concessão nº 11, que regula a concessão de serviços públicos de transmissão otorgada a catireia, as instalações de transmissão da concessionária deveriam entrar em operação comercial até 26 de fevereiro de 2012. No período fiscalizado, a empresa não possuía faturamento referente à receita anual permitida. Embora entenda que o envio do BMP é devido desde a emissão da otorga, é preciso reconhecer que o atraso no envio do BMP por empresa durante a fase pré-operacional possui menor potencial ofensivo. Assim, para o caso concreto, propõe atenuar a penalidade quanto à abrangência da infração nos mesmos moldes utilizados em exames do processo 48.500.0017.42.2012.90, no qual a diretoria reduziu a penalidade aplicada, na ocasião era a EBTE, por atraso do envio do BMP quando sequer a transmissora estava em operação comercial. Diante disso, à luz do princípio da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente à redução da dosimetria em parâmetro análogo, que resulta em penalidade de R$ 12.000.00. Diante do exposto, considerando o que consta dos autos, o processo 48.500.0024.20.2012.1868, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Catiere, em face do A.I. 92, lavrado pela S.F.F. por atraso do envio do BMP, convido a reduzir a multa aplicada para R$ 12.000.00. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Catiere, transmissora de energia S.A., em face do A.I. 92, lavrado pela S.F.F., por lina de implemento no envio dos balancetes mensais padronizados, relativo ao mês de abril a novembro de 2009 e de janeiro de 2010 a outubro de 2011, com vista a reduzir o valor da multa aplicada para R$ 12.000.00. O que é isso? O que é isso?